Folha TV, apoio Plainge. Um projeto de atletismo em Londrina vem colecionando medalhas, principalmente nas provas longas de velocidade. Em todas as competições nacionais da categoria este ano, teve ouro nos 400 metros. Dez atletas de Londrina integraram a seleção paranaense, que ficou em quarto lugar no Brasileiro Juvenil. Foram 14 medalhas, 3 de ouro. O Alexandro foi vice-campeão no salto triplo, com marca de 15 metros e 19 centímetros. Para mim foi um ótimo resultado, nem eu nem minha treinadora estava esperando, porque a gente passou por duas lesões este ano, sérias. E com uma semana de treinamento eu consegui ser vice-campeão brasileiro. O Alexandro treina há seis anos. O curioso é que ele começou nas provas de velocidade e só há três passou para o salto. Porque o salto é tipo, a gente pode pensar no que a gente vai fazer. É diferente de um tiro que você tem que sair e se você errar ali, você escorregar, tipo, alguma coisa semelhante, já era. No salto você tem seis saltos, se você errar o primeiro você tem o segundo, o terceiro. Troca muito, bem-vinda! Teve medalha de prata também no revezamento 4 por 400 metros, mas foi nas provas longas de velocidade, dos 400 metros, que a equipe londrinense se destacou. Teve até dobradinha com Gabriel Santos. A surpresa foi Anderson Cordeiro terminar em segundo. Até então ele é que vinha vencendo todas. Foi assim no Interclubes Menores e no Juvenil. Aliás, a turma já soma 16 títulos nos 400 metros de 2005 para cá, nas categorias Menores, Juvenil e Sub-23. O destaque é esse jovem de 17 anos que descobriu o esporte meio que por acaso na escola. Eu comecei assim na fase do regional, que foi representando a escola. Daí nisso a professora falou para minha irmã levar eu. Daí eu fui, fui lá em Cambé. Daí eu corri o 75 e o 1000. Daí eu fiquei em primeiro no 75 e fiquei em terceiro no 1000. Daí eu fui para os jogos escolares. Daí eu não passei nem da eliminatória. Daí eu fiquei triste, né? Daí eu chorei, né? Porque eu queria ter corrido mais, mas eu só corri uma vez. Daí o treinador falou assim, ó, não nos anima não, vamos treinar ano que vem. Daí a gente volta com tudo e vem ganhando tudo. Daí nisso eu fui, ganhei o regional, ganhei o macro, ganhei o escolares. E fui para o Sul-Americano na Colômbia, em Bogotá. Daí eu fiquei em quarto lá. E ficamos em primeiro no 5 por 80. Mesmo liderando o ranking, o Anderson teve que participar da seletiva Sul-Americana e passou. Está entre os 15 melhores do país que vão disputar os Jogos Olímpicos da Juventude na China. Competição que será realizada de 19 a 26 de agosto. A ideia é uma expectativa bastante grande, vou começar a treinar forte hoje. A preparação é direto para a China e pretendo melhorar a marca e trazer a medalha, se Deus quiser. Pois é, esse menino é o líder do ranking na categoria dele. Uma família de atletas. A irmã mais velha, a mais nova e outro irmão também estão no atletismo. Mas é Anderson que está entre os 15 melhores do país e vai representar o Brasil na China. Aliás, o que ele mais quer é carregar a bandeira verde e amarela pelo mundo afora. Ah, meu plano assim é continuar no atletismo um bom tempo. Eu pretendo um dia conseguir ir para o Mundial, que não é impossível. E o mais sonhado é chegar nas Olimpíadas. Além do talento que é nato nele, que ele é um atleta que já nasceu com esse talento, ele é muito dedicado aos treinos. Ele tem dedicação no trabalho que é feito, que o treinador passa para ele. E isso, desde quando eu o conheço de 2011 para cá, eu vejo que ele vem melhorando cada vez mais. E por ser um atleta novo e já estar com os resultados que tem, isso é muito bom. E a gente sabe que isso é dedicação e um trabalho bem feito. O projeto Londrina Caixa de Atletismo completa 15 anos. Os treinos são diários na pista da Universidade Estadual de Londrina. E promessa é o que não falta por aqui. Esse ano a gente já teve alguns campeões brasileiros, no caso o Anderson, que tem duas competições, como no Interclubes Menores, Brasileiro Menores, e no Interclubes Brasileiros Juvenis. Ele foi campeão brasileiro, além de ganhar a seletiva para os Jogos Olímpicos da Juventude, que vai ser na China. Temos também o Alexandre, que foi vice-campeão brasileiro no Salto Triplo. O Gabriel, que foi campeão brasileiro juvenis em três seleções. E a gente tem uma safra nova aí. O Wellington, que foi campeão brasileiro do arremesso de peso no Interclubes, também em Juvenis. E a gente espera que dê continuidade a esse trabalho, que os novos que vêm chegando tenham eles como exemplo. Os planos não são a curto prazo. Ou seja, ainda não vai ser para 2016. Mas, por que não 2020? Tem esses meninos que estão agora se destacando num brasileiro, num Jogos Olímpicos da Juventude, até 17 anos. De repente, daqui a 2020, a gente vai ver esses meninos nos Jogos Olímpicos. Essa é a esperança de um representante da cidade nos Jogos Olímpicos. E não para por aí. Aliás, a meta é não parar mais. A gente espera que, com a renovação, a gente consiga manter essa base, esse ciclo, de cada vez mais estar no âmbito nacional e internacional. Então, vamos lá. Legenda Adriana Zanotto